Eu vou beijar você, balaiá, balaiá, eu vou beijar Eu vou beijar você, balaiá, 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 balaiá. Meu amor foi embora, isso não tava legal O que é só isso? Mãe, não quero matar de nada não Só quero paz, já morro com a ação Toco um samba e meu amor pode jogar Hoje eu só quero é deixar Sobe, 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 sobe Uhul, uma pegação! O que é que a Akeeìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Yeah ma come傷 solo Mãe Essa who I'm a yeah! Ali gets the hashtag ha a word Bua tá da the web Eu vou deixar você Esse cara tira Eu vou deixar você Eu vou deixar você Vai, vai, vai O pacote quebrou Eu vou deixar você Ixi Ixi Eu vou deixar você Eu vou deixar você Eu vou deixar você Mostra, Eva Gaziola A mulherada Cana, Vinhedo Cana, Vinhedo Hoje eu só quero o ideal Poco, Sampaio Eu vou me apaixonar Hoje eu não vou Aê Aê Por céu Hoje eu só quero Pronti Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Aeeeeee Palminha, palminha, palminha pro alto Obrigado.